Muito bem, estamos hoje aqui visitando a rodovia das paneleiras, aqui a reta do aeroporto. Daqui a alguns dias vamos entregar essa obra, mas hoje viemos aqui, ó, acender essa lâmpada daqui, ó. São lâmpadas de LED, a obra ficou linda, estamos aqui no passeio de Serra pra Vitória. Temos aqui do lado, aqui, ó, ciclovia, do outro lado tem passeio. Então é uma obra que melhorou a mobilidade, embelezou ainda mais a Vitória e Serra. Então é um investimento que dá orgulho na gente, poder usar o dinheiro público numa obra tão boa como é. Valeu, gente, aqui com o Fábio Damasceno, quem coordenou esse trabalho aqui pra nós. Um abraço pra vocês. E aí, governador. Melhor, vamos fazer uma foto. Vamos fazer. Obrigado, Luciano. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Obrigado, tá. Falou, irmão. Beleza? Beleza.